Voltei com amor e carinho, eu emissimassinho Quero você, quero você Cantando esse rap, eu posso mostrar pra vocês como é muito bom Alguém domina o seu coração, sabendo dar valor em você Mostrando como é bom viver, e junto com seu amor Quero você, quero você Às vezes a paixão é estranha, invade o seu peito só pra machucar E quando ela é bonita, traz felicidade na sua vida Por isso eu repito a você Quero você Quero você Quero você Amor também faz arraso, quando você ama e não é amado Você dá valor a alguém, e essa pessoa ela não convém Dia inteiro seu grande amor Peço a você Quero você Quero você Quando eu estou com você, nada nesse mundo pra mim tem razão É adente a nossa paixão, por isso eu fiz essa linda canção Com muito amor e carinho, eu é missima sim Quero você, quero você Amor também faz arraso, quando você ama e não é amado Você dá valor a alguém, e essa pessoa ela não convém De ter o seu grande amor, peço a você Quero você Quero você Quando eu estou com você, nada nesse mundo pra mim tem razão É adente a nossa paixão, por isso eu fiz essa linda canção Com muito amor e carinho, eu é missima sim Quero você Quero você E aí 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 Obrigado.